Salve, rapaziada! Vamos dar aquela atualizada de Papai Grêmio, dono do Rio Grande do Sul, que depois da entrevista de Alberto Guerra... Alô, Guerra, bota a cara! E do dentista eu me preocupei. Me preocupei porque eu achei que a direção ia estar mais avançada, ia estar mais ligada. Mas seguinte, eu achei eles bem sonolento, bem na mãe, achei eles panguando de Josnel na galeria, porque o Brasil inteiro tá contratando, tá todo mundo se reforçando, até os moranguetes que a galera está divadindo, ladrão de água, tu sabe a escriturinha, aquela mentira, até os bichos estão contratando e o time do Grêmio, a direção do Grêmio não tá trazendo ninguém, tá só olhando, só sondando, que é só o que é de graça, né, tá só, só quem for baratinho, daí tu vem, não quer botar a bufufa pra hoje, não, vem com o binguete que não tem bufufa, que o Manny não tem, porque tem, porque teve dinheiro da Copa do Brasil, teve dinheiro do vice-campeonato brasileiro, teve dinheiro do Soares, que rendeu muito, teve dinheiro do marketing, teve dinheiro de venda de jogador, teve dinheiro de mais de cem mil sócios, que a torcida do Grêmio tá representando a galeria, a torcida do Grêmio tá com o sangue no olho, a torcida do Grêmio tá aqui, ó, nós tomamos aqui, nós tomamos aqui, esse guete não vem com o resto de que não tem dinheiro, tem que botar a bufufa pra fora, bora, tem que contratar, não vem ganhar, o time tá, a base já tá pronta com o amor, com esse time que tá aí, nós não ganhamos nem o campeonato da hoje, vamos ser sinceros, a gente tomou gol de todo mundo no campeonato brasileiro, sistema defensivo do Grêmio horrível, lateral esquerdo não existia, pô, saiu o Ferreira, saiu o Soares, ó, eu sei, veio ali, veio o Soteldo, veio o Dottitapa na tua cara, mas tem que vir mais, hein, alô, direção do Grêmio, acorda, tem que vir mais gente, desse jeito não vamos ganhar nem o campeonato da hoje, tem que contratar, bota a cara, hein, quem quer ser campeão de algo, tem que botar a bufufa pra fora, não adianta ficar segurando, mano, não adianta vir com papinho pra nós, ó, superavete em dia, que tu sabe que isso aí a gente já sabe que tem um problema, bota pra fora essa grana aí, vai contratar, vai se reforçar porque esse time do Grêmio tá fraco, não vai nessa da gente que foi vice-campeão brasileiro que tá tudo certo, pro Gauchão e pra Libertadores que vai dar ruim, ei, nós tamo avisando, com nós o papo é reto, não faz curto, tamo avisando, não vai achando que o time tá pronto, que não tá, tem que contratar, a torcida do Grêmio já tá em cima, não vem achando que pá, mano, hoje a gente fez de tudo ano passado, ano passado tava todo mundo aqui, todo mundo junto, eu tava com vocês, mas agora é um novo ano, ei, virou ano, agora é tudo de novo, bota a cara e começa a contratar que nós tamo de olho, e no mais tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, antes morto, que primeiro, moranguete com a galera, eu sei que tu treme, e dá alegria, papai e Grêmio.